Olá, jubinhas de leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, jubinhas! Olá, jubinhas! Já iniciei o vídeo aí que vocês viram, né? Ainda estava amanhecendo um dia, seis e pouco da manhã, colocando umas roupas pra lavar e eu estou com o cabelo diferente aí do decorrer do vídeo porque eu vi que eu acabei esquecendo de fazer a abertura aqui, né? Então, quando eu estava editando o vídeo e vim aqui fazer a abertura pra vocês, mas sem enrolação, esse vídeo tá meio sem roteiro, mas eu consegui gravar o que aconteceu aqui no meu dia, o que eu consegui fazer, tá bom, jubinhas? Eu espero muito que vocês gostem, se não for inscrito no canal já vai se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder nada do que acontece por aqui com a família jubinhas de leão e se é novo anual por aqui, seja muito, muito bem-vindo ao canal da família jubinhas de leão e bora lá compartilhar pra que a gente chegue a nossa meta de 1k de inscritos para que eu possa sortear, né, aí pra vocês um pix de 100 reais. Bora deixar de enrolação e seguir aqui com o vídeo. Antes de continuar com o nosso vídeo, jubinhas, vou indicar dois canais pra vocês aqui que é muito bacana. Esse primeiro canal é do nosso irmão Iverson, ele é lá de Santa Catarina e ele ministra palavras abençoadas e edificantes para mulheres. Então, gostaria muito que vocês fossem lá conhecer o canal dele e se inscrever também pra dar aquela força, jubinhas. E o segundo canal, que eu também amo de paixão, é o canal da família Simples, da nossa amiga Ale e do seu filho Vini. Ela é mãe solo e grava a rotina de dona de casa, de mãe, a correria do dia a dia. Então, gostaria muito que vocês fossem lá nesses dois canais e se inscrevessem e falassem que veio pelo canal da família jubinhas de leão. Chegou, jubinhas! O meu prêmio que eu ganhei lá no canal da jubinha. De quem, jubinha? Da Maricotinha. Da Maricotinha Comidas e Artesanatos. Vou deixar aqui embaixo pra vocês possam ver aqui o canal dela e ir lá se inscrever também. Estou tapando aqui porque tem o meu endereço, né? Chegou até antes do prazo. Ela me passou o código de rastreamento e ia pra chegar amanhã dia 18 e chegou dia 17. 17. Eu nem abri ainda, esperei pra abrir aqui junto com vocês, mas eu já amei em receber esse prêmio. Né, jubinha? Nós amamos. A jubinha ficou aqui, ó. E quando eu tava trabalhando, ela adora pra abrir. Eu falei assim, você não vai abrir. Vai abrir junto com as jubinhas de leão. Vou abrir aqui, deixa eu ver aqui do jeito que não mostre. Cadê a jubinha? A tesoura. A tesoura aqui. Do jeito que não mostra o endereço. Aqui tem o endereço da Maricotinha e o meu. E aí, no vídeo, eu falei que esse prêmio vai ser meu. Ainda tem um adesivinho. E eu comentei assim, falando que ia ser meu. Não é que foi mesmo, jubinhas? Tá focando? É, porque tem que ver. E não é que foi mesmo, jubinhas? O prêmio foi meu. Meu não, nossa. Eu já 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 já. E Dona Maricotinha Artesanatos E tem aqui também o Instagram dela É, tem o Instagram dela aqui, ó Ai, desculpa Ai, que fofinho E o WhatsApp dela Vamos abrir aqui Para as bianas, fica de costas para as câmeras Vamos abrir assim para a gente ver a nossa reação Assim, ó, de costas lá Ai, gente, tem uma cartinha Uma cartinha Que fofinho Que fofinho, bem embalado Olha aqui, bem embalado Para a gibinha de leão de Maricotinha Vai ler a cartinha Olha que lindo Parabéns por ter sido sorteada A gibinha de leão de leão Ai, que fofinho Que Deus te abençoe Te ilumine sempre vocês Que possa ter grandes vitórias No seu canal E continuar me seguindo Fico grata Espero que gostem Ai, com todo carinho Maricotinha Márcia Coração Agora vamos aqui Para o nosso presente Aqui Que a gente só viu pelo vídeo, né? Mas Vamos ver agora Fechalmente Mas brilha Põe aqui a cartinha Olha para a embalada Papel Meu Deus Que lindo Olha aqui, gente Olha Pega a gibinha Gente, que trabalho delicado Bonito Um, dois, três, quatro, cinco Seis Um jogo de seis De coração Olha que lindo Bonitinho Ai, que lindo Amei, 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 amei Olha que delicadeza, gente Eu sei fazer crochê também Mas é que eu não tenho muita paciência Mas olha aqui Que lindo Vai, vamos fazer aqui de ver Põe sua foto Põe sua foto Ai, Maricotinha Super amei Eu e a gibinha Amamos muito Muito, muito Mesmo Quero agradecer aqui Quero pedir a vocês Jubinhas que vão lá No canal da Maricotinha Vou deixar o link aqui embaixo Para que vocês possam ir lá Seguir também O canal dela Ajudar ela a bater Esses mil inscritos Que ela é muito esforçada Ela faz receita Ela faz artesanato Faz um monte de coisa gostosa Lá no canal dela Que a gente fica de boca aberta E com água na boca Então Vai lá no canal dela E se inscreve bastante Comenta lá Que vocês vieram Pelo canal Jubinhas de Leão Muito obrigada Maricotinha Super beijo Que Deus abençoe Sua vida E muito sucesso No seu canal também Tá bom Deus abençoe Outro dia por aqui Jubinhas Bora aí Organizar essa sala Como vocês viram Tá tudo desencontrado O pano Não tava combinando Nada com nada Tinha muita poeira Tanto no sofá Quanto no chão Quanto no painel Bora lá Organizar Essa sala Comigo Tinha muita poeira Tinha muita poeira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aí aqui desse lado Deixei os meus puffs, né A minha caixa de palha E aqui jubei as Eita, deixei até os produtos de limpeza Eu usei pra limpar aqui, ó Esse... como chama, gente? Fugiu o nome É... lustremóveis, no caso, né Que fala Da IP, com cheiro de lavanda E também usei pra limpar o chão Esse aqui, ó, da Uau Que eu comprei na compra do mês passado Também de lavanda É um cheirinho super incrível Aí eu deixei aqui, mas eu vou guardar já E eu vim mostrar pra vocês aqui Essa decoration aqui, jubinhas Que são o meu prêmio Que eu ganhei do canal Da Maricotinha Comidas e Artesanato Se vocês não conhecem ela Vai lá conhecer E se inscrever no canal E vocês podem colocar Que vieram do canal Jubinhas de Leão Eu coloquei aqui como toalhinha, ó Super amei Ficou lindo E combinou também Com a decoração do meu sofá Aqui estão minhas fotos, ó Coloquei aqui Tirei toda a poeira Aqui também, ó Ficou lindo, olha Gente, super combinou, né A TV Ali a internet, né Desconstruir essa parede Que a gente pretende pintar Lá no final do ano, né Se equivocou Houve um equívoco ali Então super combinou, né, jubinhas Eu coloquei esses paninhos aqui, ó Porque combina com As riscas dessa mantinha E eu achei que super combinou, ó Essa decoração aqui do sofá No chão verde militar do tapete E aqui Essas lindezas, né Que a Maricotinha fez E que eu ganhei no sorteio do canal dela Inclusive ela disse que vai ter mais sorteios Então vale muito a pena vocês ir lá Conhecer o canal dela e se inscrever É Maricotinha Comidas e Artesanatos Vou deixar o link aqui embaixo Para que vocês possam ir lá conhecer o canal dela Ai, jubinhas Estou super amando Olha que lindo que ficou Tudo organizado Limpinho E cheiroso Ó, jubinhas Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aí, né Um pouquinho do meu dia Que eu estou fazendo por aqui, né Eu e a minha família Como vocês viram aí O dia começou bem cedinho, né Ainda estava amanhecendo Quando eu coloquei as roupas Para lavar Para adiantar Para ter um dia produtivo E nesse mesmo dia Teve o recebido, né Do canal Maricotinha Comidas e Artesanatos Que eu e a jubinha Amamos de paixão Um beijo, Maricotinha Que Deus abençoe Muito sucesso aí no seu canal E organizei a minha sala Como vocês viram Estava necessitada, né De organização Porque estava tudo bagunçado Os panos tudo Estavam desencontrados Descombinados E fiz essa geralzona aí E mostrei para vocês, né O meu recebido O coração Que Deus abençoe a todos Se vocês chegaram aqui Até o final do vídeo Comenta aí Deixa eu ver Coração Isso, comenta coração Que é os enfeitinhos ali De artesanato Que eu ganhei aí No sorteio do canal Maricotinhas e Artesanatos E vão lá no canal dela também Tá bom, jubinhas? E se inscrevam bastante Dar aquela força pra ela Tá bom? Que Deus abençoe a todos Fiquem aqui com esses vídeos Pra que vocês possam Irem lá assistir E continuar aqui No nosso canal E rumo a 1k de inscritos Pra sair esse sorteio Do Pix de 100 reais Tá bom, jubinhas? Um beijão a todos E até o próximo vídeo